Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. E hoje eu estou numa formatação diferente para esses vídeos de mesa. Posicionei a câmera 70D mais longe por causa da 50mm para dar a distância adequada, porém eu fechei a lente para dar um foco mais infinito e ela desfocar menos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui que vocês já viram no título do que se trata na miniatura. E eu estou gravando o áudio aqui com o nosso microfone de mesa da marca Superlux, que é aquele microfone de mesa condensador que eu analisei aqui no canal, que eu fiz o unboxing e análise. Porque com a Canon mais distante o som não fica tão bom pela captação do microfone da Canon, como vocês puderam observar naquele vídeo que eu fiz da Geekster Box. Então hoje eu resolvi esse problema. Então eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Então é isso aí, vamos começar! Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é isso aqui, que está agora lá no Cartoon do McDonald's. Ele está com os brindes do Cartoon Network. Então vocês podem perceber que tem aqui os bonequinhos referentes aos desenhos da Hora da Aventura. Aqui olha como é o saquinho, bonitinho. Tem a Hora da Aventura, tem apenas um show. E o meu desenho preferido do Cartoon Network, que são esses bonequinhos que eu peguei, que é o mundo de Gumball. Então The Amazing World of Gumball. O incrível mundo de Gumball. Então eu peguei aqui, vou colocar aqui na lente em foto para você ver. Esse é o Darwin, então vem nesse saquinho. E esse daqui é o Gumball. Então estão aqui os dois bonequinhos do Cartoon Network. Eu vou abrir então para vocês verem como que é que eles vêm. Eles têm aqui, se você olhar, no saquinho está indicado que tem um imã. Então as perninhas elas são presas magneticamente. Vem um saquinho com as perninhas e vem o corpo com os braços, as cabecinhas e tudo mais. Então olha que bonitinho que é o corpo e a perninha. Daí o que a gente faz é tirar aqui e aí como vocês podem ver, ele é magnético. Tem um imã e o imã prende. E aí você tem aqui um bonequinho completo. Olha que legal. Que bonitinho que é essa surpresa aqui do McDonald's do Cartoon Network. O incrível mundo de Gumball. Então esse é o Gumball. Então você tira aqui e prende magnético. Ele vai estar aqui agora enfeitando o nosso cenário. E tem o outro que é o Darwin. E é bem leve. E o Darwin que eu acho muito legal porque quem não sabe o Darwin que é o irmão do Gumball e da Naís que era uma coelhinha deles. Porém assim, é uma coelha e um gato. A mãe é gato e o pai é coelho. Beleza. Então como que nasceu o peixe? Na realidade o Darwin era um peixinho de aquário da família do Gumball. Porém ele evoluiu, criou pernas e saiu andando e foi adotado. Por isso que ele chama Darwin, que é uma referência ao Charles Darwin, pai da teoria da evolução das espécies. Então também, ó, o corpinho magnético. E aqui eu vou mostrar em detalhe aqui na lente, ó. Que legal, que bonitinho que é o Darwin. Parece um caqui, né, olhando assim. E também vai estar agora enfeitando aqui o nosso cenário. Então, bem bonitinho o Darwin e o Gumball. Melhor desenho, na minha opinião, do Cartoon Network. Tanto é que eu tenho aqui um boneco maior do Gumball aqui no cenário. Tenho aqui um copinho da Hurley. Hurley, marca de Sunflower. Vários adesivos e brins. Que eu levei hoje a turma da Hurley para uma palestra para os meus alunos do quinto semestre de publicidade e propaganda da USCIS, da Universidade de São Caetano. Para eles desenvolverem o projeto integrado. Então, eles fizeram uma palestra sobre a Hurley, a WG, sobre a Nike, né, já que eles representam também. Então, foi bem legal, bem interessante a palestra lá. E daí eles deram alguns brindes, sortearam. E vai ser um projeto bem legal que os alunos vão desenvolver. Então, beleza. Estão aqui. E o outro item que eu tenho para mostrar para vocês é isso aqui. Que é uma luminária de mesa. Mas qual que é a graça de uma luminária de mesa? Virou agora canal de coisas domésticas, né? Canal de utilidade doméstica? Não. E a luminária de mesa é importante para você fazer efeito especial na luz. Essa é uma luminária bem barata. Comprei na loja Asmel. Estava numa promoção de R$19,90. Então, aqui tem a embalagem. Ela é por toque. Então, você toca uma vez. Ela tem 24 LEDs e 3 diferentes intensidades de iluminação. Que é o que indica aqui na embalagem, na caixa. Então, aqui a parte de cima da embalagem. Ó, controlada por som e por toque. O que eu achei mais interessante e curioso que eu quero testar é isso aqui. Controlado por som, né? Será que se eu bater palma, então ela acende? Tá aqui, então, a foto do menino zoado, do pai. Beleza, a caixa tá aqui. Eu vou abrir, então, aqui a caixa. E vamos ver, né? O que que tem dentro. Eu tirei aqui o elástico. E daí eu vou ensinar com essa luminária de mesa a fazer alguns efeitos especiais na iluminação. Eu vou ensinar aqui no canal, né? Então, ó. Tirando da caixa. Tirá-la. Só vem ela mesmo. Não vem mais nada aqui na caixa. Ok? E aqui tem uma coisa que muita gente é viciada. Que é plástico bolha, né? Muita gente pira quando vê plástico bolha. Eu admito que eu não ligo muito, não. Fala que é pra desestressar, mas eu acho que não estressa mais ficar estourando bolha. Pra quem gosta, ó. Quem gosta vai gostar disso agora. Mas, enfim, eu não ligo muito pra plástico bolha, mas beleza. Então, aqui, ó. Ela é bem bonitinha. Ó, tem uma alcinha. E essa alcinha você carrega, ó. Como uma lamparina. Ela é de um material plástico. E ela tem 24 leds. Então, aqui, ó. Não tem muito. Ela é bem homogênea. Aqui a parte de baixo. E, como vocês podem ver, pra colocar a trocapilha nela, é necessário desparafusar esse buraquinho. Essa é a luminária. A vendedora falou que vai três pilhas. Embora, na maior parte do tempo, a vendedora não sabia o que tava fazendo. Então, pra desparafusar, e eu tava precisando, aproveitei e comprei aqui aqueles kits de chave de fenda, né? Que vem aqui com duas chaves Philips, né? Duas peças Philips e quatro chaves de fenda. Então, é um kit aqui de chave de precisão. É aquele kitzinho básico lá que a gente tem em casa. Como eu deixo muito com audiovisual e tal, sempre acaba sendo útil esse tipo de coisa. Então, eu peguei aqui esse kit de chave de precisão. E é esse kit que eu vou abrir agora aqui e usar pra gente colocar as pilhas lá no luminário. Vamos tirar aqui, que vem com esses grampos na lateral. Basta tirar aqui o primeiro grampinho, com cuidado, ó. Então, ó, rasgar aqui. Beleza, o primeiro grampo sair. E tirar, então, e isso aqui vai pro lixo. Ó, aqui como que é, que bonitinho que é, o estojinho, ó, de chaves. Ó, bem legal, ó, bem bonitinho, interessante, né? Sem muito segredo, paguei nele 9,99, 10 reais, né? Isso aqui é só pra não ter quatro dígitos no preço, né? Mas sabe que é, 9,99. Eu peguei também na lojas Mel, ele foi 9 reais, quer dizer, 10, né? E o nome é 9, a marca dele aqui, então. Uau, que coincidência. Então tá aqui, ó, tem o feio. A gente abre aqui. E beleza, tem todas as chaves. Duas Philips, a Philips número 1, a Philips número 0, e a chave de fenda de 1.4mm, 2mm, 2.4mm e 3mm, tá? Tá aqui, ó, mostrar em detalhes pra vocês. E aí, tirando assim, ó. Ó, chave de fenda comum, né? Desquilo, né? Vou tirar aqui mais perto. Beleza, tá aqui o kit. E agora eu vou desparafusar a parte de baixo pra colocar a pilha. Então, a gente vem aqui e tira esse parafuso aqui de baixo. Dá um trabalhinho pra colocar a pilha, então, nessa luminária. Então, ó, turma, tô terminando aqui de desparafusar, ó. Tô mostrando aqui um detalhe pra vocês, ó. Com esse parafuso aqui dessa luminária, você tira com a chave Philips número 1, que é essa que eu tô usando aqui, que é a primeira desse estojinho aqui de trás. Então, ó, aqui, ó. A número 1, essa chave Philips, ele tira o parafuso, ó. Então, eu tirei aqui o parafuso. E agora a gente abre aqui pra colocar a pilha. A gente pode até usar a própria chave aqui pra ajudar a gente a abrir. Só usar aqui a chave e pronto. Tiro essa tampinha. Como vocês podem ver, ó, tem espaço pra três pilhas. Então, dessa vez a vendedora falou alguma coisa certa. E aqui na minha mão tem, então, ó, três pilhas. Eu vou, então, encaixar aqui dentro. Tá indicando aqui qual que é o positivo, qual que é o negativo, né? Então, as pilhas também indicam. Então, é só colocar sempre na mola a parte aqui da pilha aqui no trupino, né? Então, beleza. Coloca aqui as três pilhas. E coloco de volta aqui, então, ó. Isso daqui é bem firme. Nem precisa daquele parafuso lá. É difícil. Essa tampinha encaixa bem, ó. Se encaixar aqui certinho e apertar, ó. Ela já fica bem encaixada aqui. Como é pra acampamento, camping e tal, eles colocam aquele parafusinho lá de segurança. Mas é até difícil você tirar com a mão, sem a ajuda de uma chave. Então, se você vai ficar tirando muito a pilha e tal, eu não preciso ficar colocando toda hora, não. E agora eu tenho que descobrir onde que eu ligo isso aqui. Ah, tem um botão aqui embaixo. Esse daqui é um botão. Ó. Vou colocar ela aqui na mesa. Olha que legal, ó. Conforme eu for batendo nela... Deixa eu ver se por som vai. É, por som... Deixa eu ver. Ah, por som só se for batendo na mesa, ó. Mas também por som, né? É, o que tá falando é caixa, né? Que ela é... Controlada por som só, né? Mas também por som, sei lá, se tá usando um lugar... Alguém grita e... Ah, foi! Tem que ser um som bem abuso, mas legal, bacana, ó. Eu vou apagar agora todas as luzes do set. E a gente vê qual que é a luminosidade que ela tem. Então é isso, turma. Tá tudo apagado aqui. Se eu der um toque, ó. Aqui em cima. É, deixa eu subir um pouco a câmera aqui. Ó. Se eu der um toque aqui em cima, ó. Com a minha mão, nessa parte aqui, ó. Então eu tô batendo, ó. Até que a câmera até perde o foco. Quando ela apaga. E também eu posso, ó. Tem vez que apagar. Totalmente, ó. Vamos lá, vou bater palma. Então vocês viram que tem que ser uma palma bem aguda, né? Mas é legal, ó. Bem bacana, ó. E dá uns efeitos sim. Pra vídeo, quanto mais luz, melhor. Então, deixa eu colocar a câmera bem mais longe aqui. Pra vocês verem a luminosidade que ela dá, ó. Deixa eu colocar o microfone mais aqui do lado. E eu vou colocar aqui agora o Gumball e o Darwin. É que a minha lente da Canon, ela tá bem fechada, né? Por isso que vocês não estão enxergando muito, mas, ó. Deixa eu enxergar aqui nela. Se eu deitar, vocês já conseguem enxergar melhor aqui os personagens. Aqui atrás, ó. O Gumball e o Darwin. Se eu abrir um pouco mais a minha lente... Pronto, abri um pouco mais a lente da Canon. Agora vocês conseguem... É porque a Canon tava configurada pra dois softboxes. Uma luz de serviço e um holofote, né? Agora, só com essa luz, a gente tem que o quê? Reconfigurar a câmera, né? Mas olha que legal, então. Que é a intensidade dessa luz, ó. Você pode fazer vários efeitos bem interessantes com ela. Com seus vídeos, né? Segurar aqui na alcinha. E até fazer um vídeo de terror, sabe? O filme, ó. Iluminando aqui o boneco... Outro boneco do Gumball que a gente tem aqui no cenário, ó. Você pode fazer um filme de terror iluminando tudo. Ó os nossos bonecos aqui do cenário, ó. Então é isso, turma. Esse é o efeito. Ó aí, ó. Aqui em silhueta. Eu em silhueta. Deixa eu pegar o microfone aqui na mão pra finalizar o áudio. Aqui o microfone. Ó, parece um cantor de rock aqui, ó. Ó que efeito legal. Então é isso aí, turma. E é nessa take aqui em silhueta iluminado que eu finalizo esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil e que vocês entendam a diversidade que esse produto traz. Eu farei alguns vídeos mostrando como que você pode usar isso de uma forma inteligente. É um produto legal, barato, R$19,90, pra ter uma iluminação bem versátil como essa, né? Então espero que vocês tenham gostado. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, a sua participação é sempre muito importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E eu fui. Olha uma forma de eu fazer uma transição manualmente pro fade preto, ó. E pedimos sempre que dê aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal DSTEC. O canal mais diversificado da internet. O canal mais diversificado da internet. E aí E aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma